Bom dia, pessoal! Hoje eu tô vindo gravar esse vídeo aqui a pedidos aí de um inscrito do canal que pediu pra me tá mostrando como que está o desenvolvimento dessa minha orquídea aqui. Essa aqui é aquela mioncidium spacelatum, aí eu vou tá atualizando pra vocês aí como que estão as hastes dessa minha orquídea, olha aí pra vocês verem. Por incrível que pareça, gente, as hastes ainda continuam crescendo, soltou bastante ramificação nessa haste principal, mas até agora não soltou nem um botãozinho ainda. Então, pelo que eu pude observar dessa orquídea aqui, que a floração dela demora bastante até o ponto dela soltar as flores, porque já tem mais de dois meses que ela tá com com essas hastes aí crescendo, mas até agora nada ainda. Ela tá muito bonita, cinco hastes florais, né? Quando florir vai ficar a coisa mais linda, tudo amarelinho. Olha aí pra vocês verem. Olha o vegetal dela. O vegetal dessa minha orquídea tá bem bonito. Tá quase no chão, porque eu fui abaixando ela e o que deu pra me abaixar. Conforme as hastes iam crescendo, eu fui abaixando. A trouxinha aqui de adubo orgânico, que é o bocache com a torta de mamona. Como vocês aí que acompanham o canal sabem, que é o adubo orgânico que eu uso aqui. Coloquei também umas bolinhas de osmocote direto no substrato. E ela tá assim, bem bonita. Aí, gente, quando ela florir, eu vou tá mostrando novamente pra vocês, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo. Se inscrevam aí no meu canal, quem não é inscrito ainda. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo os vídeos. E até a próxima, pessoal!